Os 15 melhores beijos trocados na Dramalandia, aqueles beijos intensos, envolventes, que os nossos protagonistas ou secundários entregam tanto na cena que a gente chega a achar que eles são reais. Esse é aquele drama com aquele beijo que, você sabe, que rolou mais do que um beijo técnico ali, né gente? Vocês lembram, né? Falando nisso, né? Sorte dessa protagonista, né gente? Todo dia que você ganha um beijo desses do Ymin Ho. Você basicamente assiste a cena e fica apaixonada pela delicadeza dos detalhes, gente. Esses toques, essas mãozinhas, ai, ai, ai. Segura o forninho aí, minha gente. Me desculpem aqueles que não curtem doramas dublados, mas eu assisti essa cena em específico diversas vezes só pra ouvir o senhor Gu repetir... Me permita sentir você. Oh! E eu o quê? Ah, meu Deus, o senhor foi perfeito. Ele falava e eu falava aqui, o quê? Repete, não tô ouvindo direito. Perfeição de cena. Me permita sentir você. Quem é que vai esquecer essa cena, pessoal? Aquela cena da cozinha? Quando ele coloca ela em cima da bancada e começa a rolar todo aquele clima, aqueles olhares, aquele toque. E antes dele pedir permissão pra beijar ela e ela aceita e eles começam a se beijar. O que é aquilo, gente? Nossa, quando a câmera chega pertinho pra capturar tudo, né? É muita intensidade rolando na cena. Tanto que a drama na dia inteira ficou loucona achando que os dois atores estavam namorando de verdade. É sério, pessoal. Beijão verdadeiro. Tu assiste e tu acredita naquela história de amor que tá sendo mostrada. Incrível. Esses aí, era difícil rolar bitoca, mas quando começou a rolar, né? Na verdade, foram poucas bitocas nesse drama, gente. Mas foram, assim, bem marcantes cada uma delas. E essa foi, tipo, aquela que a protagonista meio que não resistiu mais e acabou se entregando e tudo mais. Quase rolou uma primeira vez entre eles nessa cena do beijo, mas não rolou, tá, gente? Mas o beijo foi, tipo, assim, uau! Quando, assim, o primeiro beijinho deles foi bem, assim, simples e leve, mas foi bonitinho. E os outros que vieram, nossa, assim, faltava a gente, né? A gente prendia a respiração quando eles estavam se beijando. E uma coisa interessante que eu gosto nesse beijo é por conta da delicadeza. Gente, tem coisa mais linda quando o personagem tá lá tocando o cabelo da protagonista, o rosto. Qualquer um dos gestos do protagonista pra nossa mocinha são feitos de forma bem suave. Nossa, e ela fica com aquele olhinho fechado, sentindo todas as emoções. Não, ela tava sentindo as emoções lá e a gente tava sentindo aqui, assistindo essa cena maravilhosa, impecável. Gente, esse casal... Eu sei que a história deles era muito complicada, mas quando rolava bitoca, gente, sai de perto. E essa bitoca aqui, entre a honra-ion e o pato-ion, gente, chama o bombeiro. E o beijo começava assim, e eles ficavam rodando pra lá e pra cá, em cima da mesa. Não, ela montando nele. Não, eu tenho que dizer pra vocês que na hora que eles estavam se beijando, gente, eles rodaram tanto nesses beijos, roda pra cá, roda pra lá, que o meu olho quase virou. A gente fica um pouco constrangido, né? Mas foi, gente, foi, gostei, viu? Gostei. Casal cheio de atitude. Nossa, o beijo trocado nesse drama aqui é simplesmente marcante demais. Olha só a intensidade que os atores, né? O Marco Scheng e a Eugênio Liu colocam na cena. Toda a preparação que eles fazem pra criar aquele clímax, aquela expectativa em você aí que tá assistindo, pra você ficar assistindo e falando. Nossa, vai beijar agora. Olha só a intensidade que eles colocam na cena. Eles envolvem a gente na cena. Quando ele fica lá só encarando ela, olhando ela, trocando aqueles olhares 43 incríveis, maravilhosos. Olha só o jeito que ele olha pra ela, pros olhos dela, pra boca dela. Que beijão, gente. Que beijão intenso foi esse. E eles vão escorrendo pra dentro do quarto, né? E encostam lá na parede, dá mais um agarrinho e depois vai pra cama. Maravilhosa essa cena. Eu vejo muita verdade nisso. Pra mim não foi só a encenação, não. Pra mim rolou muito, sabe? Todos os beijos que eles trocavam nos doramas rolou mais do que um beijo técnico ali, gente. Foi perfeito demais. Incrível. Oh, gente. Era cada bitoca entre esses dois. Eu nem sabia também qual dessas bitocas que eu colocava aqui na minha lista, porque era uma mais linda, mais gostosa que a outra. E sem dúvida, aquele beijo que eles trocaram, na verdade, que foi o primeiro beijo deles, né? Que foi uma mação daqueles, né? Uma pegação louca, gente. Praticamente, né? Terminou eles fazendo aquilo. Foi um beijão, gente. Ah, aquele carro tava pequeno demais pra aquela amassação toda. O beijo entre a Tak Dong Kyung e o Miu Man. Ai, ai, ai. Aquele beijo na gente. Eu não posso ver beijo na chuva. Não posso. Eu já fico me tremendo toda. Foi simples. Foi suave. Mas teve toda aquela intensidade que a cena merecia. Os beijos trocados em Minha Pequena Felicidade é um encontro de almas, esse dorama, pessoal. Porque que dorama incrível. Que casal de protagonistas maravilhosos. Eles entregavam cenão. Cada beijo era uma obra de arte, sim, gente. Eu nem sabia qual que eu colocava aqui. Mas, assim, como eu fiquei meio doida sem saber qual que eu colocava, vou colocar esse daqui, que é aquele beijinho que eles transferem o docinho, né? Um pra boca do outro. E quem assistiu os bastidores dessa cena percebeu que a nossa atriz, ela não conseguiu fazer essa cena. Tanto que se você assistir o dorama, você vai ver que a risadinha dela sai. Saiu em cena, gente. Eu acredito que eles fizeram a cena várias vezes, mas a atriz não conseguiu se concentrar pra transferir o docinho da boca dela pra boca do ator. Gente, e as risadas? Simplesmente incrível. A atuação desses dois atores foi impecável. Eu acreditei, eu cheguei a acreditar que tava até rolando romance mesmo por trás dos batidores, gente. Porque é química de milhões. Quem acompanhou esse dorama sabe que eles não podiam se beijar por conta da temperatura deles, né? Então, eles tinham que evitar qualquer tipo de contato que elevasse a temperatura deles, porque era muito perigoso. Mas não se preocupem, tá, gente? A nossa Gumihan e o Madoshan não ficaram sem beijos, gente. Nossa, aquela cena deles no chuveiro, gente. Porque, assim, é só eles ficarem perto um do outro que já começa o bastimento cardíaco deles ficar acelerado e a temperatura aumentar, né? Então, eles tiveram que ir pra debaixo do chuveiro pra poderem se beijar, gente. Pra você pode parecer simples, gente, mas pra mim que tô assistindo, que cena, gente. Que cenão. Que beijão, meu Deus do céu. A Shin Hari e o Kantemon, vividos pelos nossos lindos da Kim Seo Jo e do An Hyo Si, foram inesquecíveis e eles causaram um burburinho imenso na época do lançamento desse dorama, porque todo mundo achava que eles estavam namorando. Porque eles entregavam tanto em cena, era tanta química, que as pessoas achavam que eles estavam tendo um envolvimento, gente. Olha essa cena aqui. É sério que você assiste a cena e não acredita que tá rolando um sentimento ali entre os dois atores? Vocês não acreditam nisso? E o que eu gostei dessa cena aqui é porque parecia que a Shin Hari era quem tava dominando tudo, assim, dominando o nosso Kantemon. Perfeito. Esse beijo é aquele beijo que eu fiquei olhando pro beijo e eu fiquei pensando, gente, a protagonista, ó, o... Não, porque o protagonista já beija super bem. Até parece que, né, perito de beijo. E o jeito que ele beija ela, gente, ai, com todo aquele carinho, toda aquela doçura. E é claro, a intensidade, porque a intensidade é que conta, né, gente? Que deixa a gente com o tremedeiro nas pernas. Gente, a Kindahil e o Lian Di iam entrar na minha lista, gente, porque, gente, os beijos desses dois... Ai, um mais lindo, mais gostoso que o outro, gente. Mas esse beijo aqui, gente, eu gostei demais. E é aquele beijo que a protagonista participa do beijo, gente. Ela é bem ativa no beijo e acho que é isso que deixa o beijo super interessante. Porque olha a intensidade desse beijo. Olha o jeito... Sabe uma coisa interessante que eu acho desse ator? É o jeito que ele beija ela, gente. Eu gosto desse jeitinho que ele beija, capturando os lábios dela. Gente, tem coisa mais fofa. Ai, meu Deus. Ai, ele beija, ela corresponde. Ai, dá tudo certo. Tremideira, continua nas pernas. É inegável a química que transborda entre os atores chineses, Shen Fontong e Dai Gao Shen. Pra mim, eles entregam tudo em cena. E eles criam toda uma expectativa em volta de uma cena. Pode ser a cena mais simples possível, pessoal. Uma conversa, um diálogo comum, uma cena de beijo, uma cena de abraço, uma cena de cama. Não importa, pessoal. É incrível a desenvoltura que eles têm. E vocês já viram os batidores das cenas que eles fazem? A intimidade deles. Então, se é perfeito lá nos batidores, então eles entregam tudo também nas cenas normais. Aquela cena que vai ao ar. Aquela cena que deixa você louca. Eu simplesmente amo esses atores e eu consumo tudo que é deles. Em que mundo você estava que nunca assistiu essa cena? A cena mais sensual da Dramalandia. Protagonizados pela Pac Mignon e o Pac Seu Jun. É sério, se tu nunca assistiu essa cena, tu vai assistir agora. Eu te obrigo a assistir essa cena. Tanto que ela é perfeita, tanto que ela é incrível. A entrega desses atores é fabulosa. Se não rolou um romance na época desse Dorama, não rola mais não, gente. Porque eles entregaram tudo nessa época e era pra ter rolado alguma coisa nessa época. O romance... Você vê que saiu algumas notícias por aí, né? Que eles estavam tendo envolvimento e tudo mais. Mas os atores nunca admitiram nada. A única coisa que dá pra admitir é que a química deles era incrível, transbordava. Eu gostei muito dessa cena, gente. Desde a hora do encoxamento, né? Na parede do Pac Seu Jun. Quando ele encosta ela na parede lá. Ela desabotou a blusa dele. Os diálogos que rolavam na cena. Aquelas trocas de olhares. Os toques. Quando ele pega ela. Carrega pra cama. E continua aquele amor lindo deles lá. E você já sabe o que vai acontecer. Porque tá tudo nas entrelinhas. Não precisa mostrar mais do que, né? Mas quem assistiu os bastidores dessa cena sabe o que que rolou, gente. O que que rolou. E se tu ainda não viu, vai lá no vídeo dos bastidores que tu vai ver a loucura dessa cena. Perfeição. Beijo incrível. Casal incrível. Química incrível. Tchau, tu será eu? Eu espero que vocês tenham curtido aqui a minha listinha. Não esquece. Antes de sair desse vídeo, deixa o teu curtir. Vai lá nos comentários e me fala. Noquinha, você esqueceu do beijo tal. Eu gostei do beijo tal e você não falou. Deixa aqui embaixo nos comentários qual beijo que você adicionaria a mais aqui na minha listinha. E é claro, pessoal. Vejo vocês em uma outra oportunidade. Até o próximo vídeo.